E aí galera, beleza? Tudo certo com vocês? Hoje não vai ter zoeira não, já vim aqui direto pro trabalho Porque eu estou fazendo de novo o claim fake O último vídeo eu cortei toda essa etapa Mas hoje eu quero aproveitar e ensinar até pra vocês como que faz Porque é o último dia que a gente vai estar formando em claim fake Se tudo der certo e não invadirem a gente hoje A ideia é juntar muito money pra comprar a bedrock e iniciar a base definitiva Aqui estamos fazendo a versão do rico versus pobre O carinha ali com a picareta de ferro, ou aqui com a super área boladona Pra cavar a base assim é bem fácil, acho que é até melhor do que a eficiência 6 Porque a eficiência 6, ela não quebra retinho Essa aqui olha só, fica certinho a demarcação ali das paredes Só que da mesma forma que ela quebra muito rápido, ela também gasta E eu preciso reparar E já vou aproveitar pra mostrar um segredo pra vocês Não precisa mais reparar assim, até porque é chato Tem que ficar botando várias vezes Agora tu não precisa nem abrir a bigorna, olha só É... Pera, tem que ser... Ah, acho que na VIP não dá O quê? Como? Acho que eu vou ter que fazer a minha própria bigorna Peguei ali um pouco dos ferros do beacon que tá sobrando E bora ver aqui, ó, ó, ó Não Pera, como que faz? Ah, é com o esquerdo que clica Você finge que vai quebrar a bigorna? Eu fui tirar ela e reparou Como você é burro E olha que já faz uma cota que lançou essa novidade E só agora que eu fui descobrir Mas tá, terminei de cavar Agora eu vou dar uma reparadinha só pra guardar ela inteira Se for pensar, moeda de reparação não vai ser tão útil agora Porque reparar com o diamante tá sendo mais vantagem Mas enfim, bora fazer a última base em claim fake Abandonam todas as terras lá Já dá um F dominar aqui Agora eu consigo ativar o vale Tudo vai ficar mais fácil O pato não, né? Porque ele é pobre Mas vamos lá Eu tô fazendo aqui umas camadas de bedrock Mas é bem pouquinha, tá? Tipo, o papo de umas três camadas Só pra dar tempo da gente decidir se vai defender ou vai explodir os spawners Claim fake é isso É super arriscado Toma aqui umas bedrock pra você Deixa eu fazer a marcação aqui no meio Agora vai ter que deixar um pouco mais de espaço Acho que é assim, ó Uns quatro blocos Porque a gente tá com bastante spawner Olha só isso Já temos mais de 50 golem Tem aqui alguns pigman e outros spawner Somando tudo Agora vocês vão gostar Olha o F ranking Estamos com quase 100 milhões em money Agora sim, começou a crescer rápido E já já a gente passa essa facção E vai passando as outras lá Ah, e sabe de uma coisa? Os nossos aliados lá, a Dub Eles não tão com os spawner colocados Ou seja, eu posso pedir o beacon de volta Na verdade eu sempre podia pedir, né? O beacon é meu Agora é só esperar lá o líder deles O Dias aceitar o TPA Espero que ele não furte meu beacon Acho que ele nem seria capaz de fazer isso Tomara, né? Porque senão eu tô lascado Olha só Acabou aqui, fechou a escamada Agora vem a segunda etapa Que é a claimar E não se assuste Pelo nome da home Porque esse aqui já é o nosso sétimo claim fake Caraca Eu sempre vou botando o próximo número E agora pra claimar Olha só Outra dica da hora Fverterras Uau, isso aqui todo mundo sabe Mas não é isso E sim isso Uma coisa que vocês nem tão vendo Eu só tô passando pelo claim E claim manda Aí você me pergunta como Macro de texto, cara Lembra que eu mostrei no último vídeo lá? Você digita o comando Escolhe uma tecla E ele vai automaticamente Aqui tá, ó O Fdominar No caso eu deixo o número 8 E eu sei, eu sei Tá mostrando o teu login aqui em cima Mas relaxa isso aqui É só parte, o início do login E não dá nada eu mostrar isso Porque vai até aqui assim, ó De número e letra Aleatório É impossível você descobrir Pode tentar lá à vontade Tem dois login aqui do outro servidor também Mas ele só tá mostrando o início Então relaxa Agora bora continuar aqui Terminando de claimar Olha só Super da hora Você só passa por cima Dá uma teclada ali E pronto Já claimou automaticamente Deixa eu ver aqui Fma, ó Já foi Já fiz a primeira volta Agora é só dar mais Um pouquinho de claim Deixar lá Cinco por cinco Pera aí Que acho que temos um problema Ninguém setou o homo ali dentro Onde ia botar os golem Eu tava gravando Esqueci de setar O pato também não setou Agora vamos lá Missão impossível Eu vou tentar invadir Bugar a minha própria farm Tá, isso aqui pode A farm é minha Se eu quiser eu bugo Eu só preciso de uma espéola Porque por enquanto Só tem uma camada embaixo Quem sabe Ó, quase consegui Pera aí Vamos tentar aqui Depois eu boto mais uma camada Ali por dentro Pra ninguém mais bugar Vai, vai, vai Pera aí Acho que não vai precisar Explodir não Vai dar muito trabalho Atravessar essas camadas Com TNT Eu tenho uma tática Mais fácil Vou tentar Dar aqui ó Eu vou tentar bugar no bloco E setar uma home Aí eu dou um barra back Ou sei lá Um barra home E tento bugar subindo Vamos ver Quase Aqui Acho que se eu fizer assim Pode ser que dê bom Ó lá Foi Setou Beleza Tô com a home ali Agora eu vou teleportar na minha home E vamos ver Não adiantou nada Calma Calma que eu vou conseguir Tampei ali agora Agora Ai, pera Tô quase morrendo pro bloco Comer uma capzinha aqui Pera aí que eu vou me sequepelar O aliado tem Silk 2 Nossa Se tiver Silk 2 pra emprestar É uma maravilha Porque pobre aqui é uma coisa triste Agora não consegue nem entrar Na própria farm Como que vai botar os spawner lá? Esse é o tal do mula E o milhão de anos depois Mas enquanto ele não responde Bora continuar aqui Tentativa de bugar Opa, opa, opa Consegui Consegui, consegui Nossa, entrei Entrei Caraca, mano Invadi bugando minha própria base Beleza CT aqui Home bug Tô dentro Agora sim Já vou aproveitar aqui E botar mais uma camada no chão Porque eu não quero que ninguém invada A gente bugando Nossa, mas Nerdstone Se você não quer que invada Por que você ensina a bugar? Cara, eu acho que nem tem Na real como alguém invadir bugando Porque tipo Era o meu clan Então eu consegui Pôr o bloco ali Pra bugar Mas se vir em outra facção aqui Eles não vão conseguir Botar essa slab Pra eles bugarem, entendeu? Eu tô ensinando a você A invadir a tua própria base Esse bug não funciona Pra invadir inimigo Só funciona onde você pode construir No caso, quando você esquece De setar uma home Por burrice Pode usar essa técnica aí Que dá boa Agora sim Dá TPA e você Já seta a home Aqui em cima também Vai que eu deleto Sem querer, né? Daí já tem mais um cara Com home aqui E agora sim Vamos pegar os golem 56 golem Quase um pack E pensando bem Não sei nem se vai caber Todos os golem Não vai dar não Porcaria, mano Deu ruim Deu ruim Deu ruim Deu ruim Peraí que deu ruim Tirei tudo Beleza Ainda bem que não passou o tempo Então deu pra tirar Eu vou precisar da Toxov 2 De qualquer forma Pra cavar mais um pra cima Então vamos lá Tirar uma camadinha aqui Poderia explodir Mas vai demorar muito Porque aqui no servidor A Bad Shock não vem 100% regenerada Mas ela vem pela metade Quer ver aqui, ó No caso já regenerou Mas se eu botar Uma Bad Shock recentemente Até eu explodir Vai demorar Porque ela já vem 4 barra 8 Eu achei da hora isso até Porque quando vinha 8 barra 8 direto Era muito OP Quando vinha 1 barra 8 Sem nada Era muito fraco Nem dava pra defender Agora eles botaram Um intermediário ali 4 barra 8 Bacana Deixa eu só confirmar aqui Se ficou Camada no teto Tá, beleza Tem 3 camadas de teto E tem mais 3 Pra cada lado Já tá bom Pra um clan fake Até que tá bem protegido Agora sim Vamos botar todos os Golem E vamos torcer Pra caber aqui E vejamos Acho que vai dar certo Nossa, vai dar certinho Perfeito Quer ver? Quer ver? Olha Super apertadinho Mas deu Setei minha home golem Aqui pra cima Aproveitando que eu tô com a slab Já faz aquela mob trapzinha Simples aqui no meio Você tá Spawnding o golem Pegar água Nossa, devia ter botado água Primeiro Agora eu vou ter que fazer Uma missão impossível Olha essa técnica Cara Olha como o cara é um gênio Quando você não consegue Botar um bloco Aqui da água Porque o golem Fica na frente E não adianta você matar Porque até você matar ele Já tem tanto spawner Que vai nascer outro Quer ver? Quer ver? Quer ver? Não dá Não dá Sem chance Então você faz assim Pega água no balde E bota aqui dentro Olha só que mágica É só isso Agora é só farmar Aqui bem de boa Infelizmente não temos o beacon Vou ter que tomar pote de força Mas por outro lado Eu tenho cash E hoje eu vou comprar livro Mas não pra fazer picareta E sim pra fazer Uma espada boa Pra farmar Essa espada aqui Tem pilhagem 3 Tá Pra agora ele não funciona Mas só conseguir Deixar uma pilhagem 4 Depois que a base definitiva A gente já começa A comprar uns pigman E se vier a sabedoria Do dragão agora Vai ser tudo de bom O legal dessa caixa De livro É que dá pra você farmar E abrir ao mesmo tempo Olha lá Super área Você aí que é pobre E não tinha Toma uma super área Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Muito obrigado Muito obrigado Vamos lá Abrindo a próxima caixa E farmando enquanto isso também Porque além de Pegar ferro É claro Eu também quero upar a espada Hoje Eu vou pegar Level 100 de espada Olha lá Inteligência Inteligência é bom Eu quero mais XP Tem vez que dá Mais Dá tipo o dobro Olha lá 14 viu O 7 é quando dá crítico O 5 é o XP normal Aí tem vez que dá 11 E tem vez que dá 14 Opa Olha só O cara dispara a TPA Pra pegar o beacon Era disso que eu precisava Com força Vai ser muito melhor Pra upar a espada Não vou ter que ficar Gastando pote Entrou aqui O carinha da dub Olha só Meu beacon delicioso Então bora focar aqui Em upar a espada Só vou parar Quando pegar Level 100 Aí galera Tá quase Level 99 Também já peguei Muito money 2 milhões Praticamente Tá sendo 100 mil Por level De espada Que eu upo Já tô aqui com mais uma hotbar de bloco Vendo tudo lá Bora Bora Você aí também Já vai deixando o seu like Eu sempre lembro Porque tem gente que esquece E eu sei disso Porque eu também assisto uns vídeos aí E eu esqueço de dar like Mas você não tem desculpa Porque eu já lembrei Então metralha aí o botão do like Porque agora Level 100 de espada Tá de sacanagem Faltou um coisinha Cara Olha só 2.999 Um tapa Pronto GG Level 100 de espada O global tá desativado E eu achando que ia ter um GG da hora Mas bom galera Agora sim Eu já posso finalizar o vídeo Então muito obrigado Por você que assistiu até o final E valeu Falou é nóis Tchau Tchau Tchau